O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu nesta quarta-feira que não vai ceder nas exigências na crise em que se opõe a vários países ocidentais, o que aumenta o temor de uma invasão da Ucrânia. As declarações foram dadas por ocasião do Dia do Defensor da Pátria. Nosso país sempre esteve disposto a um diálogo aberto e honesto pela busca de soluções diplomáticas para os mais complexos problemas. Os interesses da Rússia, a segurança dos nossos cidadãos, são não negociáveis para nós. Na mensagem, Putin destacou ter a certeza de que os militares russos enviados nas chamadas Forças de Paz vão defender os interesses do país. Enquanto os governos ocidentais se colocam ao lado da Ucrânia, a China fez duras críticas ao papel dos Estados Unidos na crise e acusou Washington de jogar lenha na fogueira. A questão principal agora é qual papel um dos principais atores dos Estados Unidos desempenharam durante a tensa situação na Ucrânia. Se alguém está apagando incêndio com gasolina enquanto culpa os outros, então este comportamento é irresponsável e imoral. Na terça-feira, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e outros países anunciaram sanções contra a Rússia, dirigidas principalmente a bancos, oligarcas e deputados. As sanções iniciais são uma resposta à decisão de Putin de reconhecer a independência das regiões separatistas ucranianas de Donetsk e Lugansk.